Olá! Neste vídeo eu vou mostrar como fazer um plantador de sementes miúdas. Nós vamos precisar de um papelão corrugado, esse corrugado não pode ser muito fino, esse aqui está uma boa espessura, uma tabuinha, uma madeirinha e um palito. E vamos precisar de tesoura e cola. É muito simples fazer, o que nós precisamos é escolher uma região aqui, neste papelão, que não esteja amassada. Então, aqui está um bom lugar. Então, agora é só passar cola e prender. E prender o papelão. Espera secar e está pronto o nosso plantador de sementes miúdas. E ele funciona assim, coloca a sementinha aqui e vai com o palitinho selecionando. O bom é que você pode contar quantas sementinhas você quer colocar na covinha ou no saquinho. E é isso. Vou mostrar agora os vídeos com os exemplos deste plantio, o plantador em uso. Tchau. 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 Tchau.